Você pode dizer dissertação, você pode dizer thesis, ou você pode dizer assignment. Você pode ir para a amizade, mas muitos deles são para a amizade e para a amizade. Nós precisamos colocar um bom amizade, mas agora eles são para a amizade. Você pode ir para lá. Você pode ir para o topo. E aí você pode fazer isso aqui. Você pode ir para a amizade, vamos lá. Você pode ir para a amizade, para o nosso ambiente. Não é um bom bom, não é? Bars em lá? Não Vocês gostoso? Ele está se sente na caminh." A routes estar a noite! Vocês vãoakovanie divertidas? ultimate… Ele está naкив no mundo do que? o leitura do que? tá motions em feriapas você vai fazendo folk? não é ele, não é? não é? olha os suspectos Vamos lá. 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? A parte de uma pessoa É só uma pessoa Então, Porto, é algo melhor do que uma pessoa? É uma pessoa Ela veio aqui Ela veio aqui? É a outra pessoa Vem aqui Come on Filipe! Filipe! Ah! Disgustin 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 Tchau! 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 Deixa eu colocar um pouco de fã. O que é isso? Impressivo. Parece que estamos no sol ou algo. Isso é fã. Tchau! 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 Tchau, ótima vez. Tchau! Tchau, ótima vez! Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É muito bom O prêmio O prêmio É frango O prêmio É galinha A gente tem esse tempo que vai lá É um pinto inteiro Então a mão vai ficar em casa Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nós deveríamos ir lá, porque a coisa legal é ver Porque nós podemos ver a forma A forma A forma da cadeira O que é a cadeira? O que é a cadeira? O que é a cadeira? King's Cross Depois de King's Cross Isto é a Praia do Carvoeiro Você conseguiu ir para aquela cadeira antes? Talvez quando o mar não está tão alto Mas acho que há outra Ah, há a cadeira lá, veja? Sim Mas há outra Que é a Praia dos Três Irmãos De cada três irmãos Acho que essa cadeira tem mais cadeira Eu acho que ele está perto desse Seve Seve Aqui está a Praia do Algar Seco O Algar Seco pertence A Praia do Carvoeiro E a Vila do Carvoeiro Lá o fundo Obrigado Praia do Algar Seco Então A vila Ve idol Vila Vamos lá Eном Reposimento Só violeta Gostei Sinsona!